Ué! Miguel, toma na farra também, é? Ô, pai, pega leve, eu ainda tô reiniciando o sistema. Calma aí. Bom dia! Chega de fome. Então, meu sobrinho, o que nós temos de novidade pro café da manhã? Você trouxe alguma coisa? Não, não trouxe. Então não tem nada. Come o que sobrou de ontem. Ô, mas vem cá, Américo, você não acha que você podia inventar umas novidades, assim, pra gente comer de manhã? Pra quê, se o elenco do café é sempre o mesmo? Bom dia! Bom dia a todo mundo. Bom dia. Menos alguns. Bom dia, tia. Descansou bastante? Ah, quem disse que a noite é pra descansar? A noite, pra mim, é farra. Ai, quem me dera descansar no quarto dos seus sonhos? Deus me livre e guarde, aí seria um pesadelo, né? Fala, Samir! Aí, vocês não sabem da maior encontro em emprego que a minha cara. Ué, eu achei que você tivesse alergia a trabalho. Nada disso, Américo, nada disso. Eu sou o novo príncipe do carro do amor. Eu acho que você tá mais pra sapo do trem fantasma, tá? Gente, gente, é isso. Um carro de amor ia ser incrível. Mas por quê, filho? É porque eu tô pensando em trazer uma pessoa aqui em casa pra vocês conhecerem e eu queria me declarar pra ela. Sim. Miguel ficou mexido, hein, gente? Quem fica mexido é ovo, Luciana. Vocês não perceberam? No brilho dos olhos desse menino, ele acabou de fazer 18 anos, né? Ele tá em ebulição, tá apaixonado, tá romântico. Ele falou pessoa. Vocês repararam que ele falou pessoa? Ué? Quando fala perro... Olha só. Não quero você falando isso não, tá entendendo? Porque o meu filho Miguel gosta de mulher, tá? Gente, se gostasse de homem, qual é o problema? Qual é o problema, gente? Eu e... Não tem problema nenhum. Porque eu também gosto do Zico, do Romário, do Bebeto. Não, 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 amor. Não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de preconceito. Vou falar um negócio aqui, Luciana. Quem beija meu filho, adoça minha boca, tá? E mesmo se tiver barba? Se tiver barba, é bom dar uma raspada pra não arranhar, né? Dundum? Dundum? Esse teu trabalho aí que você arrumou, será que não sobra um dinheirinho pra acabar a minha obra? Ô, minha dinda, esse que é o probleminha. O dinheirinho é desse tamaninho. Não tem como ajudar a senhora. E por falar em obra, gente, ela não acaba nunca. Eu não aguento mais ter que dormir no quarto do papai e da mamãe só porque o Miguel quer privacidade. Ai, gente, isso é muito chato. Tá querendo o que a gente faz? E você, né, Luciana? E você, a gente precisa de... Muita privacidade, né, Luciana? Quem tá casado há tanto tempo não precisa de privacidade. Precisa é de paciência. E muita, seu Astolfo, muita. Deixa aí, gente, que eu tô atrasado, tem que trabalhar, porque alguém tem que trabalhar nessa casa, né, gente? Ô, Luciana? Ah? Sabe quem vai vir aqui hoje? Não. Lembra do Pedrão? Ah, aquele teu amigo machista, grosso, estúpido, ignorante? Olha, Luciana, eu tô impressionado com a tua memória, hein? Não é, Pedro, é um combo. Vem até com o gergelim. Ô, Luciana, eu tô pensando em unir um útil ao agradável, entendeu? Quando o Pedrão chegar aqui, eu apresentar a namorada do Miguel pra ele. O que você acha? Américo, você trata bem qualquer pessoa que o Miguel trouxer aqui, tá? Mostra a educação que a tua mãe te deu. Michele! Cadê? Cadê meu batom, garoto? Já falei pra você não mexer na minha bolsa, menina! Se depender de educação de mãe, eu tô órfão. De mãe e de pai também, né, Américo? Teu pai, entendeu? Aí deve ser ele. A gente fala dele depois de quando. Oi, pai. E aí, meu filho, tudo bem por aí? Pai, eu fico impressionado. Parece que o senhor adivinha quando eu tô falando do senhor. Ah, eu espero que esteja falando bem. Aí ia esperar demais também, né, mano? Ô, Rodolfo, e esse feijão não vai ficar pronto? A ligação tá chiando. Ih, quem tá chiando aí é a mamãe, né, pai? Explica pra ela que o feijão cozinha rapidinho. O problema é a linguiça entrar no ponto certo, né? Ela me ama. Cada dia a gente tá ficando mais parceiro. É, parceria. O senhor entra com a testa, ele entra com o chifre, né? E aí, pô? Tchau, filha. Biloco, arruma essa sala, organiza a cozinha e estende a roupa no varal, tá? Américo é pau mandado. Pau mandado, pau mandado, pau mandado. E você aí, que nem mandando o teu funciona, tá? Merecível. Um beijinho, Biloco. E dá beijo no Miguel por mim, tá bom? Tchau. Vai deixar, vai deixar. Dá beijo no Miguel. Beijinho no Miguel. Até parece que o Miguel quer beijo de homem, quer beijo de macho. Miguel quer beijo da namoradinha dele, só. É, que namoradinha. Essa juventude de hoje em dia é bi, é tri, é penta. Ai, eu sinto tanta inveja, queria tanto ter nascido nessa geração. Ampliaria tanto meu leque de opções. Dando linha a todo mundo aí que eu preciso arrumar a casa. Vaza, 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 vaza. Vaza, vocês também, vaza. A única pessoa que eu autorizo mandar em mim é Reginaldo, o mestre de obras. E hoje ele não veio. Deixa que é pra mim, hein? Ah, ah lá. Tá todo ansioso pra ver a gatinha dele, né, filho? Chega aí, Henrique. Entra aí, mano. Fica à vontade. Esse aqui é o Henrique, meu super, hiper, mega, intimicíssimo amigo. Nossa! Nossa, mas que amizade intimicíssima! Ô, 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 ô... Como é que é teu nome mesmo? Henrique. Ô Henrique, olha só. Fica à vontade, tá? Se tu é amigo do Miguel, é meu amigo também. Fica tranquilo. Só evita confundir liberdade com intimidade, essas paradas aí, tá? Ah, não. Pode deixar. Ó, Miguel sempre falou muito bem do senhor pra mim. Ih, fake news é crime, hein, Miguel. Fala aí, fala mesmo. Aqui, é porque quando a gente cuida bem dos filhos, eles falam isso mesmo da gente, né? Entendi. Pelo menos, né, pai? Chega aí, Henrique. Bora comer, mano. Calma aí, pera aí. Vocês vão tomar café junto? Não, o Miguel já comi. Oi? Não. Calma aí, pera aí, pera aí. Vem, calma. Ô, dá pra tu colocar uma vírgula? Não, não. Calma aí, é só o Miguel, eu já comi. Piorou. Como é que é? Não, gente, calma aí, eu comi em casa. Não o Miguel, a comida. E o Miguel vai comer sozinho agora. Ah, ah, ah. Comeu o Miguel na cozinha no... Que? Meu Deus.